É, primeiro a gente tem que achar a gameplay da galera, né? Pra ver se a gente acha. Beleza, ó, o primeiro aí foi esse. Ó, o Manigold tá mitando, né? O Manigold tá assim, delicinho no PvP aqui. Ó, novamente, apareceu o Manigold aí, lindíssimo. Mas, Ayolos, nada, né? Eu parei em que número, eu não vi que número que eu parei. 100% de Manigold, tá? Shura, não tô vendo. Comandante Pandora, não tô vendo. Tem mais que eu não tô vendo aqui. Artemis, né? Lembrando que esses possam ser banidos, mas eu acho meio difícil. Shunemem também, né? Ó, cara, apareceu um Lune, cara. Apareceu um Lune, mas não apareceu um Ayolos. Ó, apareceu o primeiro Shurin aqui, né? Shurin com Shunemem. Cara, Manigold tá em todo canto, cara. Manigold caiu na graça dos chineses. É triste, né? E aí, estamos aí no 35, até agora, zero gols. Aqui, pelo menos, dois Ayolos, né? Pelo menos pra fazer um vídeo, né? Com um time diferente, sem ser o time que eu já postei lá no canal. Eu queria ver ele com o Shura, né? A galera ainda... Nem Shura tá aparecendo, né? Pra falar a verdade. Já apareceu, galera. 36. Eu falei 36. Primeira gameplay que a gente vê aí com o Shura. Vamos ver se o dano vai ser decente ou não aqui. Tá bem sincronizadinha aqui, Ayolos, com o Shura. Parabéns por essa apresentação do Ayolos. Parabéns. Nossa, que ridículo, cara. Apareceu o Shura sem buffer. Shura na coragem, sozinho. E ainda o time tinha um Shijima, né? Nem vejo Shijima jogando também. Eu acho que eu só vou ver Shijima quando eu jogar com o meu. Olha, apareceu dois Ayolos ainda, hein? Dois Ayolos. Não é possível que vocês não vão desistir, né, cara? Já foi no Shura reventar ali os escudos. Eu não gosto de atacar o Shura no início porque ele reativa, né? Olha, ele já ativou ali no Shura o ataque. A galera não foca no Ayolos. Mano, o gol de do ataque básico. Como assim, cara? Que desperdício. Olha o dano aí do Shura. Nossa, tá acabando pra caramba. Caramba, velho. Já mandou o outro Shura pro inferno. E ele já encheu a barrinha dele toda. Isso quer dizer que... Nossa, vou ter gameplay rápido desse jeito. Não, mas... Tá foda. 46%. Por que que o Ayolos deu 30% aqui? O Ayolos nem atacou, velho. Ah, ele atacou com a Sasha, talvez, né? Não, mas essa gameplay foi muito rápida. Não deu pra pescar quase nada também. Só vi que o cara limpou ali o Shura bonito. É, o Ayolos, ele tem aquele lance do... Sei lá, só jogar com... Oneros e com... Com o Shura. Só vi ele jogando com oneros e com o Shura até agora. São personagens do AP, mas... Dá pra usar outros personagens, né? Esse aí é o problema. Do Shura. Ó, do Ayolos. Ele tá muito esquipável, velho. Eu acho que esse aqui é o time que desiste, né? Acho que esse aqui é o mesmo replay da outra. Vamos ver. É, acho que é essa mesmo, não sei. Vamos lá. Não, acho que não tinha o Saki Sapuro no outro time, não. Bom, o cara tá focadaço no Shura aqui, ó. O dano extra do Saki Sapuro. Bônus do Ayolos. Caralho, velho. Olha isso daqui, cara. Agora você... Dá pra ver vantagem, né? Agora dá pra ver vantagem. E o cara ainda tinha o redutor de dano do Aldebaran Divino. Ele eliminou o Mano Goldo, né? Como a GT traduziu. Pô, agora, agora mitou. Pelo menos uma gameplay aí, o Ayolos pode falar aqui. Eu ajudei. Aí o combo é Saga, Ayolos e Shura. Bem ofensivo, provavelmente muito speed. Pra isso ser bem sucedido, porque é bem vulnerável. Só tinha um Aldebar, né? Pra trancar ali. Ó, Ayolos acabou de jogar ali, né? Buffando ali o Shura. Nossa, arrebentou o time do inimigo. Cara, eliminar o Mano Goldo não é uma tarefa fácil assim, né? Nem não usa o Saga Maligno. Full 5, que pecado. Puxa alguém com o Tefteros e lasca a maldição nele. Cara, é, esse aqui já foi. E aqui tem um Shijima. É... Sei lá, o Saga Maligno... É que eu tô jogando muito com o Nero. Tô jogando muito com o Nero. Aí acaba que... Não combina, né? Saga Maligno com o Nero. Mas eu tô jogando muito com o Saga Sapuri também, né? O... Ele já combinaria com o Saga Sapuri. Só que o problema é que o Saga Sapuri vai jogar depois que ele perseguir. Aí já... Já não... Aí já não tô gostando. Dessa vibe. Aí ele jogaria sem o Defteros. Um Saga Maligno sem o Defteros. Talvez joga com o Saga Sapuri. Mas com o Defteros aí já não rola tanto assim. Esse aí foi o Ayolos. Não deu pra mostrar muito dele. Deu pra ver que ele aumenta muito o dano. Dá pra ele destruir na roda da 1. Como vocês puderam ver com o Saga Sapuri. Se o próximo personagem, né? Que deve ser um SSX. Vai ser bom ou não. Né? Que aí a gente já esquiva o Ayolos muito mais feliz. Qualquer coisa a gente resgata aí alguns personagens já antigos aí do game. Porque o Ayolos tá muito opcional, né? Tipo assim. Dá pra colocar o Looney no lugar dele. Ele teria um buff melhor do que o do Looney? Teria, mas enfim. O Looney não gasta livros. Pelo menos eu que já tenho o Looney ocupado, né? Mas é isso. É... Rip Ayolos. Já aguardando seu Despertar da Armadura igual o Card. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.